Olá, como vai? Tudo bem? A Noz aqui através. E que legal você aqui, né? Olha, na verdade eu estou acabando o dia de serviço, mas estou cansado demais. E tem um resto de massa que cai no chão, que a gente sempre tem que aproveitar, porque não pode jogar fora, gente. Senão é desperdício. Eu vou te mostrar o que fazer com ela agora. Coloquei um balde de cimento, juntei toda a massa que caiu no chão, coloquei três baldes de areia limpa e três baldes de cintura aí, ó. E cintura aí são pedreguros que eu, geralmente, eu curo na obra para não ter que jogar fora. A areia que sobra, eu faço massa. E a cintura, assim, eu faço esse tipo de concreto. Que eu faço pequenos enchimentos debaixo de pia, ou mesmo fazer degrau de escada. Tem muitos serviços que a gente pode fazer para evitar de jogar isso na natureza. E sem contar que diminui o serviço para a gente também, né, gente? Pensa bem, se eu tivesse que carregar isso para jogar fora. Complica demais. Eu faço esse sentimento, assim, debaixo de escada, degrau de escada, debaixo de pia. Tem muita coisa que dá para ser reaproveitada numa obra, evitar de jogar fora. Gente, é uma dica simples, muito simples. Mas que no futuro eu acredito que toda obra vai ter obrigação de consumir seus em tudo. Porque senão, onde vai cair tanta coisa na natureza assim para jogar fora, né? Toda obra sobra muita coisa. Então foi terrível. Olha, já há muitos anos, muitos anos mesmo atrás, eu fiz um sistema aqui na minha casa aqui para aproveitar água de lavar roupa para poder ir para as descargas dos banheiros. Naquela época nem precisava, porque não faltava água aqui na cidade. Depois de quase 20 anos depois, uns 15, 20 anos depois, agora está faltando até água na cidade, ó. Se todo mundo fizer isso e aproveitar a água que lava roupa para lavar chão e tudo, já compensa. Eu fiz um que eu jogo um produto de piscina na água e depois ela vai só para as descargas dos banheiros. E é ótimo, hein, gente? Muito bom. Dá uma economia boa de dinheiro para a gente. Um forte abraço e com Deus. Tchau, tchau. Ah, não esqueça de deixar um like aqui para mim não, tá? Quebra aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.